A dica de hoje é uma dica simples, rápida e creio que seja útil para a maioria de vocês que usam o OBS. É como sincronizar o áudio e vídeo no OBS. Muitos usuários de OBS experienciam esse inconveniente, falta de sync entre áudio e vídeo. A razão disso é que o vídeo precisa ser compactado. Então o algoritmo H.264 é um algoritmo pesado. Apesar do arquivinho ficar leve, é um algoritmo complicado e é mais difícil para o equipamento. Ele leva mais tempo compactando o vídeo do que o áudio. O áudio é mais simples de ser captado do que o vídeo. Vamos ver como é que funciona. A gente vai precisar basicamente gravar um trechinho e fazer umas continhas. Hoje nós vamos ver, vocês vão conhecer a escolinha do professor Marcos. Vai ensinar como fazer as continhas em milissegundos para acertar de uma vez por todas esse inconveniente. Vamos para o OBS. Vamos ver como é que fica, como é que fica essa história. Eu vou até iniciar uma gravação no próprio OBS aqui. O ideal é que tivéssemos uma claquete, mas eu usaria as mãos como claquete, tá? Para a gente jogar num software de edição. Qualquer um, pode ser o Final Cut, pode ser o Premiere. Eu, por uma questão de opção, eu vou usar o DaVinci. Então, eu vou fazer uma claquete e a gente vai colocar no software de edição o material gravado e ver como é que resolve isso. Muito bem, ó. Um, dois, três. Muito bem. Nós vamos ver agora no software de edição aqui como que ficou, tá? A gravação do OBS. Vocês vão observar que a claquete, o áudio, tá bem antes da palminha junto aqui. Então, nós vamos ver como é que calcula e resolve. Vem aqui comigo. Essa aqui, ó, é a onda, tá? É aqui que eu bati palma. Observa que a minha mão tá aberta aqui, ó. O áudio tá bem antes, ó. Olha a minha mão aqui em cima, ó. Então, nós vamos calcular quantos frames eu vou pra eu juntar as mãos, ó. Então, começa aqui a onda sempre, ó. Sempre aqui, um antes aqui, ó. Tá? Ele vai fazer o barulho aqui, ó. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Ó a minha mão chegando aqui. Seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vem comigo aqui pra escolinha do professor Marcos. Vou fazer uma pergunta pros meus aluninhos. Um quilo tem mil gramas. Um segundo tem quantos milissegundos? Mil, certo? Então, nós vamos fazer uma continha. Eu vou pegar aqui a calculadora. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó. Mil, né? Um segundo tem mil milissegundos. Este arquivo foi gravado com 30 frames por segundo. 30 frames por segundo. Logo, eu vou dividir isso por... São 30 frames por segundo. Eu vou dividir por... 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 30. Dividido por 30. Isso aqui, então, é um frame. Quantos frames atrasaram? Lembram? 10. Então, eu vou multiplicar por 10, ó. É só puxar a vírgula aqui, ó. Vezes 10. 333 milissegundos. Pra esta situação aqui, esse é o número mágico que eu vou colocar no OBS para consertar. E onde que nós colocamos? Configurações de áudio, tá? Nas propriedades de áudio avançadas. Eu venho aqui na captura de áudio, que é a captura do microfone. E vou colocar aqui, ó. 333 milissegundos. Só isso está resolvido o problema de sincronismo. Essa foi a dica de hoje. Se gostou, lembra de dar um like pra gente. Considere a possibilidade de se inscrever para ficar informado dos novos conteúdos. Ativa lá a campanita. E quando postarmos novos conteúdos, você será avisado. Afinal, aqui na Sigma você tem conteúdo. Te espero na próxima dica.